Vai ser realizada neste sábado a terceira edição da Praça da Alegria. O evento é de graça e a criançada vai aproveitar as brincadeiras e oficinas na Praça Júlio Soares, no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Vladares. O Miguel Brás e o Flávio Mota conversaram com um dos organizadores que estão conduzindo essa iniciativa e trouxeram detalhes aqui. Ô Miguel, eu gostei dessa iniciativa e o mais bacana, né Miguel, naquele preço que todo mundo gosta. Eu gosto, 0800, né? É isso mesmo, Nico. Será a terceira edição da Praça Alegria, promovida por uma igreja evangélica do bairro Ilha dos Araújos. A gente vai conversar com o pastor Silvino da Cunha, que vai nos trazer outros detalhes. Pastor, boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente qual o objetivo deste evento aqui na praça. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos. Então, esse projeto nasceu no departamento infantil da nossa igreja, com o objetivo de aproveitar essa praça que nós temos aqui em frente à nossa igreja e trazer as crianças para que elas tivessem um tempo de lazer, de descontração e também de aprendizado dos princípios bíblicos, valores para a família. Então, aproveitando que este é o terceiro acontecimento e realização deste evento, nós estamos trazendo a família Lindy, que é uma família de cantores que criaram ministério nas redes sociais, principalmente no YouTube. Minha Vida é uma Viagem. Então, eles vão estar aqui, acho que todas as crianças conhecem muito bem eles e as músicas que eles cantam, né? E vai ser um momento, assim, único e muito agradável para que toda a família esteja reunida, né? Celebrando esse tempo em família e aproveitando esse tempo agradável com essa família que vem de fora para nos abençoar. E quais serão as atrações do evento? Olha, as atrações, haverá brinquedos infláveis, monitoramento para brinquedos sensoriais, também pinturas nas faces, também alimentação, histórias contadas e essa família trazendo essa apresentação de músicas infantis. O evento é gratuito? O evento é gratuito. Voltado para toda a família. E a gente conta que as crianças que vierem, elas só entrarão acompanhadas de seus pais. Certo, pastor. A gente agradece a sua participação aqui conosco pelo Balanço Geral. Anico, o evento acontece neste sábado a partir das 3 da tarde aqui na Praça Júlio Soares, no bairro Ilha dos Araújos. Miguel Brás para o Balanço Geral. Valeu, Miguel. Um abraço ao pastor Silvino, a todos da Igreja Presbiteriana e da Ilha, né? Um forte abraço em todos. Eu tenho amigos aí, né? É...